Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a meu bom Deus. Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Meus amores, hoje eu venho falar pra vocês de um presente que eu ganhei. Vou mostrar pra vocês, na verdade, um presente que eu ganhei antecipado. Sim, pessoal, um presente que eu ganhei antecipado do meu aniversário. Eu vou fazer aniversário dia 13 de setembro. E meu filho perguntou o que é que eu queria ganhar de presente. Eu falei pra ele que eu tava precisando do sofá, que meu sofá tava muito feinho. Vocês acompanham aí na realização de sonho, no vídeo que eu fiz, como ele era velhinho, já tava rasgadinho. Esse lindo sofá. E eu tô muito feliz com ele. E vou mostrar pra vocês. A minha conquista, o meu presente. É bom a gente ganhar presente. Ai, pessoal, como a gente fica... A gente comprar é bom, né? Já é bom. E quando a gente ganha, o presente fica melhor ainda, né? Aquilo que a gente tá precisando fica melhor ainda. E eu ganhei o meu lindo sofá. E eu tô muito feliz. E eu vou mostrar pra vocês. Ok, pessoal? Acompanha aí o vídeo. Pessoal, olha aí como o meu sofá é lindo. Tá vendo? Ele puxa bem pra frente. Ele é retrato. Ele é uma cor caramelo. Não sei no vídeo como que tá mostrando aí, né? Mas ele mostra uma cor e mostra outra. Ele é um caramelo. Aqui, ó. Ele é reclinável aqui também, ó. Vai pra trás. Deixa eu mostrar ele assim. Tá vendo? Ó. Ele é grande. É dois lugares. Enorme. Tá faltando eu comprar umas almofadas bonitas agora. Porque essa daí é do outro sofazinho ainda. Tá vendo, pessoal? Como o meu sofá é lindo. E aqui tá a toquinha da minha netinha que ela trouxe pra cá. Que ela mora no fundo da minha casa. Trouxe pra brincar e não levou de volta ainda. Aí tá faltando aqui na sala só o painel. A televisão já tenho, mas eu coloco no quarto porque não tem um painel. Pra pôr na sala, pra ficar bonito. Quando eu comprar o painel, aí eu ponho atrás a televisão pra cá. Tá vendo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu convido vocês que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Compartilha. Ficam todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. A família de vocês e o lar. Tudo que vocês forem fazer. Que Jesus toma a direção de tudo. Ficam com Deus. Ficam com Deus. Ótimo.